Música Oi linduchas, meninas! Tudo certo por aí? Então vamos que vamos pra mais um vídeo. O vídeo de hoje tá assim, tipo, muito babado, confusão e gritaria. Sabe por quê? Eu vou transformar um dos cantinhos aqui do meu closet, que é o meu lugar de trabalho, como vocês sabem, né? Calma, deixa eu me desempolgar um pouquinho pra explicar pra vocês tudo. A Adesives Shop, uma empresa super top da internet, propôs aí um desafio pra mim, junto com outras nove influenciadoras digitais, em transformar o nosso home office. Como vocês sabem, né, a gente acaba trabalhando muito mais em casa mesmo, nessa profissão de youtuber, blogueira, e sempre tem aquele cantinho que a gente deixa pra ficar maior parte das horas editando vídeos, fotos, respondendo e-mails e comentários de vocês. Esse cantinho é o nosso home office, no meu caso esse cantinho está aqui, logo atrás de mim, é onde eu passo maior parte das horas que eu estou em casa trabalhando como blogueira que sou. E quando a Adesives Shop lançou esse desafio, né, de transformar, redecorar esse cantinho que a gente tem tanto amor e carinho, eu aceitei na hora, gente, porque eu adoro ficar mudando coisas de lugar. E é o que eu vou estar fazendo hoje, nesse vídeo com vocês, eu vou estar modificando esse cantinho que eu trabalho com a ajuda da Adesives Shop, essa empresa excepcional, que além de tudo ainda concedeu o cupom de desconto pra vocês aqui, minhas indústrias, de 5%. Eu vou deixar o cupom aqui na tela e também no inbox do vídeo, vai estar tanto o cupom quanto mais informações. E eles me deram aí uma ordem de compras pra poder escolher algumas coisinhas que fossem úteis para o meu cantinho. E vamos começar. Bem, aqui estão as coisinhas que eu selecionei para fazer essa transformação, tudo da Adesives Shop, tá? Eu escolhi papel de parede nesse estilo tijolinho, que eu não sei se tá dando pra ver bem aí, porque ele é bem clarinho, ele é bem discreto, então eu quero algo clean, que eu não vá enjoar com muita facilidade, porque, como eu falei, é um lugar que a gente passa muitas horas. E aí, o que que eu vou investir pra poder dar uma alegrada nesse ambiente que vai ficar mais clean? Quadrinhos. E a Adesives Shop tem quadrinhos incríveis, gente. Eu nunca vi uma variedade tão grande de quadrinhos, super criativos, cheios de cores e criatividade. Esse, por exemplo, ó, não tem luxo, mas tem Wi-Fi, que é a mesma coisa. E o legal é que, assim, ó, aqui atrás eles têm uns adesivozinhos que você vai destacar e vai colar. Eles são autocolantes, eles têm quatro pedacinhos, ó, em cada canto. O que dispensa aí a questão de furadeira, pregos, então você não vai danificar a sua parede e vai conseguir colocar com muita facilidade. Vamos começar, né? Vamos começar. Mãos a obras. Vamos lá. Bem, antes de começar, né, toda a transformação, vou mostrar pra vocês como que tá esse cantinho aqui que vai ser transformado. Como vocês estão vendo, a parede ela tá inteiramente branca, lisa, sem papel de parede. E aí tem aqueles quadros ali, aqueles três quadros que já estão ali, já estão posicionados. Eu vou ter que reposicioná-los, porque eu vou incluir mais quadrinhos do Adesives Shop, como eu mostrei pra vocês. Duchas, essa parte eu precisava de uma mão masculina. E é claro, né, que eu esperei o meu amor chegar. Já tô aqui de pijama, de tanto que eu esperei. Eu falei, não vou esperar, porque eu preciso pra colocar o papel de parede. Mas, assim, se você não tiver alguém pra te ajudar, não é difícil, tá? O papel de parede da Adesives Shop, ele é autocolante. Gente, eu acho que dá pra gente colocar, mas como eu tenho ele, e eu gosto da companhia dele, então eu esperei ele chegar. Um abração, viu? Amor, eu queria estar com você, pra você fazer parte disso. Vamos lá? Bora. Bora. Então, vamos começar essa transformação. Eu arrastei as coisas pra desempatar a parede aí. Meu amor começou a tirar o vidro ali da bancada onde eu uso o computador. Como vocês estão vendo, ó, o papel, ele é autocolante, né, ele é adesivo, então é muito fácil de aplicar. O único cuidado que a gente tem que ter mesmo é de não ficar torto, né, e ir colocando, assim, alisando pra não criar bolhas. O legal é que dentro da caixinha vem uma espátula, que é essa que eu tô usando aí. Ela é de plástico e ela facilita bastante. Até a Luna ajudou, gente. Olha ela com a espátula aí. Prontinho, foi bem rápido, coisa de 30, 40 minutos. A gente aplicou aí os três papéis, tá, porque foram três rolos. E no outro dia eu comecei a colocar os quadrinhos, claro que eu comecei pela plaquinha, né, que é super importante pra mim. E depois eu fui tentando montar, assim, num tapete, como é que eu queria, né, organizando, como é que ia ficar legal na parede ou não. E quando eu resolvi, finalmente, eu comecei a aplicação. Eu comecei pelos quadrinhos da Adesivo Shop, porque eles são mais fáceis. Eles também são autocolantes, então só é tirar aquela peliculazinha adesiva e colocar na parede e pronto. Ele já tá ali, ó. Os outros tiveram que ser com furadeira e martelo. Como eu sou pálpato da obra, eu usei a furadeira assim, tá? Vocês tão pensando o quê? Aqui é macha. E pronto! Tudo finalizado, bem rapidinho. E olha só como o meu cantinho ficou muito mais incrível. Lindusias! Mas esse foi, então, o resultado do meu home office, dessa transformação aí, desse desafio proposto pela Adesivo Shop. Eu confesso pra vocês, de verdade, de todo o coração, que eu não esperava que fosse ficar tão lindo assim, gente. Eu tô muito, muito, muito emocionada. Muito feliz com o resultado da minha transformação, com o meu novo cantinho. Com certeza, agora eu vou trabalhar muito mais inspirada. Olha isso, fala sério. Fala sério se não tá top. E se você quiser transformar qualquer cantinho aí da sua casa, pegando o embalo aqui desse vídeo, seja aí cozinha, sala, quarto, home office, enfim, conta com o Adesivo Shop e aproveita aí o meu cupom de desconto, tá? Que vai tá aqui tudo no inbox desse vídeo. Ah, e deixa eu falar pra vocês, deixem muitos likes, muitos likes nesse vídeo, porque como eu comentei com vocês, eu estou participando de um desafio aonde o Adesivo Shop vai estar julgando aí qual foi a participante que mais se empenhou e que realmente fez aquela transformação babado, confusão e gritaria. A próxima participante vai ser a Priscila Simões, tá? Eu vou deixar o link do canal dela também aqui no inbox pra vocês conferirem como foi que ela fez lá a transformação dela. E vão acompanhando aí porque outras participantes também estão aí nesse desafio e aí cada pessoa que faz um vídeo acaba inspirando a gente também, né? Espero que tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!